A TV está atrapalhando A TV está atrapalhando O Humbert Sole Humbert Sole Acabou de ser eliminado A VOR Olha o Bertão, chamando a C aqui Boa, bora Aperta Vai, vai Vai, vai que dá, vai que dá Espera aí, Bruno Estou filmando a luz Boa, bateu Bateu, bateu Eu acho que ele segura pra largar, é difícil Vai, nariz, vai por ele Vai, por ele Dá ele, Marcel Aê Aê Uh Tudo doido